O Supra é RIM! GAS! Bora malta, venham comigo! Como é que é, pessoal do Aço? Bem, se vocês estão atentos ao meu Instagram e à minha página de Facebook, sabem que a Toyota Portugal emprestou-me ali aquele menino. O novo Toyota Supra, já tão falado aí entre a comunidade auto, uns adoram, outros detestam, uns dizem bem-vindo à inovação, outros dizem o antigo é que era. Há aqui muita troca de opiniões entre a malta que amava o antigo, ficou desiludido com o novo, a malta que nem ligava assim tanto ao antigo e agora acha o novo brutal. É assim, as opiniões são como aos cus, cada um tem o seu e só dá quem quer, é ou não é? Agora, vamos falar um pouco acerca do Toyota Supra. Façam-me um favor, deixem aí o vosso like, deixem aí a vossa partilha, deixem já o vosso comentário, que é uma forma de agradecer aqui às marcas, neste caso a Toyota Portugal, que foi impecável, facilitou-me aqui o Toyota Supra, para cada canal tem a sua comunidade e o seu grupo de subscritores. Para eu mostrar à minha comunidade, ao meu grupo de subscritores, aqui o novo Toyota Supra, e para a gente, a nossa comunidade, do canal Yuri Francês, darmos as nossas opiniões. Lá está, cada um tem a sua. Agora, vamos falar um pouco ali do Toyota Supra, roda aí a introdução e a cena e vamos sim senhora, vamos lá. Tchau. 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 Então vamos lá aqui, começar pela lateral do nosso amigo Supra. Temos aquela personagem que diz assim, Ei, repá, e este lado é que parece mesmo um Z4? Até calha bem que eu tenho aqui uma borbulhinha, até calha bem para fazer figura de croque. E eu digo-vos assim, malta, isto parece um Z4? Aonde? Hã? Mas vamos lá. Temos aqui uns 255 19 à frente. Temos aqui uns 275 35 19 atrás, à frente também é 35. Umas bombas de 4 pistões ali à frente, pistões simples aqui atrás. Esta lateral completamente aerodinâmica. Temos aqui esta suposta entrada de ar, mas não é. Está é preparado, se quisermos aqui já está para um kit racing ou desportivo. Já vem preparado, mas aqui é meramente um kit estético e aerodinâmico para mandar aqui o ventozinho todo para onde é preciso ali para o alarote para o mandar para trás, para o chão. Agora, isto de lado não tem nada a ver com um Z4. O carro é lindo. Passamos aqui para a traseira. Na traseira também há aquele personagem que olha para aqui e diz assim, Ei, epá, essa traseira, o anjo faz logo lembrar um Z4. Não, não faz. Onde é que isto parece um Z4? Digam-me lá. Aqui na traseira temos uns... O que eu gosto mais deste carro é sem dúvida a traseira. Temos aqui uns brilhantes e lindíssimos faróis LED. O logotipo Supra. Aqui Supra. Vocês não sabem ler? Supra. Hã? Supra. Simbolizinho aqui da Toyota. Aqui a mala a fazer logo o jeito de alaron para ajudar aqui o Downs Force. Temos aqui duas abufadeiras. Dois panelas de escape. Temos os sensores de estacionamento. Temos aqui a câmara de marcha atrás. Logotipo GR Racing. E aqui um difusor também traseiro. A traseira é linda, meus amigos. Passamos para a frente. A frente também há aquele personagem que diz... Então não. Olha para esta frente. Um gajo olha e está ali com o Z4. Não personagem. Não parece nada um Z4. Aqui à frente temos mais uma vez uns belíssimos faróis. Aqui todos rasgadões. Mas uma frente nunca mais acaba. Aqui toda esta agressividade. Até me vou descer para vocês verem bem. Aqui o elite frontal. Estou levantado aqui para a aerodinâmica. Esta aqui é a simulação de grelhas. Mas há a possibilidade de abrir para ser mesmo entradas para intercoolers e cenas maiores que a malta queira meter. Epá. A frente é linda, pessoal. A frente é linda. Agora o cockpit. O cockpit. Lá está. Também tem aquela personagem. Pessoal. Vocês já viram? O novo Supra. Aquele por dentro. Tal e qual o Z4. É. Um gajo é tal e qual o Z4. Ó personagem. Não é nada um Z4. É um Supra. Não sabes ver. É um Supra. Vamos lá para os extras aqui dentro. Temos este belíssimo ecrã tátil de 8.8. AC Bisona. Aqui a bela da patilha no volante. Mostradores. Todos aqui digitais. Aqui em LEDs. Todo muito à frente. Uns belíssimos. E repito. Belíssimos e super confortáveis. Bancos em pele. Tem. Aqui. Aqui. Eu não sei para quê. E tem 12 colunas de som. Este carro deste tamanho tem 12 colunas de som. Todo ele sistema JBL. Bluetooth. Sistema de navegação. Reconhecimento de voz. 7 airbags. Sei lá. Cruise control adaptativo. É pá. Mil e uma coisas. Vocês já estão cansados de ver reviews deste carro. Esta é mais uma à minha maneira. Mas. É um luxo. O carro é lindo pessoal. O carro é lindo. Resta-nos aqui o motor. E no motor. Lá vem o personagem. Pessoal. Pessoal. Eu não sei. Nem sabem. Sabem o Supra. Aquela lenda. A lenda. O Supra. Aquela do Fast and Furious. Aquele do Paul Locke. Enfim. Sabem. Um novo. Vejam lá. Um novo. Novo. Saiu. Com o motor BMW. Nunca mais. Aquilo é Supra pá. Aquilo. Nunca. O antigo é que era. O antigo é que era. Uma vergonha. Pois é personagem. E dou-te razão. Sim. Este é o motor BMW. O famoso motor. B58. 24 valvas. 6 cilindros. Que tantos cavalos faz. Sim. Tantos cavalos faz. Modificado. Este motor faz maravilhas. Procura aí. Pelo YouTube. Procura. E já de origem. Este é um 340 cavalos. 500 de binário. Que pega logo cá em baixo. Vocês já vão ver. Quando a gente for dar uma voltinha. Que não tem 340. Toda a malta que leva este carro. De origem ao banco. Tem sempre 370. 380. Por aí. Portanto. Estão a pagar 340. Estão a levar mais. Estão-se a queixar-me à frente. E o que é que tem de ser um motor BMW? Hã? O que é que tem? Criam o quê? O 2JZ de 94? Que faz mais CO2 a relantinho. Do que este a cortar oitava? Sim. Porque isto tem 8 mudanças. Isto a gente patilha no volante. Isto a gente evoluiu. A gente não parou em 94. Vocês não são mais 2JZ lovers que eu. É o carro dos meus sonhos. É o motor dos meus sonhos. Mas malta. Não sabe? Há uma coisa que me lembrou assim de repente agora é que há normas. Não sei se vocês conhecem. Mas há normas. Isto não podia trazer um 2JZ. Porque para calar em um 2JZ em CO2 e essas coisas todas... Jesus! Então já havia este motor feito. Este motor bem feito. Um motor fiável. Um motor que tem muito potencial para dar. Que é o que se trata de um Supra. É um carro para modificar. Eles já sabem que isto vai levar modificações. Tanto que isto dos travões que traz não são assim grande coisa. Traz uns brembos e tal. Mas merecia melhor. A jarda que tem para os lovers não é digna de um Supra. Eles vão querer mais jarda. Procurem Supras no Japão. Lá dos gajos da Best Motoring. Vocês já vão ver. Vão lá ver as coisas que isto já tem feito. Mas vá lá. Um momento de conversa. Vamos lá dar uma volta aqui no B... Ai. Vou brincar. No Supra. Vamos dar uma volta aqui no Supra. Foi uma maneira que eu achei divertida de rivalizar aqui. Ou melhor. Contrapor a opinião dos personagens. Em tom de brincadeira. Não é bem mal. É uma brincadeira. Agora sim. Vamos dar uma voltinha. Vamos ver como é que isto se porta na estrada. Venham comigo. My friends. Venham comigo. Então vamos lá malta. Bem vindos aqui ao vídeo no interior do Supra. Finalmente vamos andar num Supra. E a minha comunidade do Aço é mesmo isso. É mesmo do Aço. Portanto vocês vão querer ver um Supra do Aço. Como é que a gente começa um vídeo porrer num Supra? Que tal desligarmos aqui os controles. Ficamos a carregar. Ele desativa tudo. Ok. Mode Sport. Manual. manual. E vamos ensaiar o Supra. 3, 2, 1. Vamos lá. Tão bom. Isto é lindo. Bem malta. Vou começar por uma crítica. Vou fechar os vidros. Vou ligar aqui os controles. Para andarmos aqui mais tranquilos. E vou começar por uma crítica. Tenho que ligar o ar condicionado. E porquê? Perguntam vocês. Porque este menino simplesmente não dá para andar de janelas abertas. Faz aqui um... Nos vidros. Que não dá para andar de janelas abertas. Eu sou um mega hiper fã de ar condicionado. Mas... Assim naquele final de tarde. Naquela noitinha e tal. Eu gosto muito de... De andar com o vidrozinho aberto. A levar com aquele ar ajo no focinho. E este carro é complicado nesse aspecto. É um contra que eu já tenho a apontar ao carro. Porque eu ando com o carro há uns dias. Agora. Vamos lá aqui falar do Sopra. Como eu estava a dizer. Eu o tenho há uns dias. Tenho andado com ele diariamente. Fugindo agora aqui ao tema do aço. E às especificações. Malta. Como eu tinha dito. Vocês já viram este carro em muitos canais. Escusamos estar aqui a falar mais do mesmo. Ai que coisa. Só faz. A bisona. Ai. E o vidrozinho da frente. E coisa. Ai os botões. Vocês já sabem. Essa lenga lenga toda. E quem vê o meu canal. Só quer saber disto. É o que vocês querem saber. Mas. Fugindo daqui a esta parte. E utilizando o carro. No seu todo. Malta. Eu tenho andado com o carro no dia a dia. E esta suspensãozinha aqui. Lembrando. Eu estou em modo Sport. E ainda assim. O carro é bastante confortável. Metendo em modo normal. Anda-se mesmo bem. Claro. É sempre um carro riginho. É sempre um super desportivo. Não queiram. Ter aqui uma suspensão. De um Toyota Yaris. Não há. É sempre riginho. Mas. Contudo. É porra. É confortável. Um gajo consegue andar no. No dia a dia. É muito fixe. Eu. Gosto. O consumo. Eu ainda não consegui baixar. Dos 15. Ando sempre. 15, 16, 17. 15, 16, 17. Porquê? Porque malta. Eu tenho este carro. Uma vez na vida. Ele não é meu. Não tenho guita para o comprar. Este carro. Em questão que estamos a andar. São 81 mil euros. Infelizmente. Eu não tenho verba. Porque digo-vos. Eu adoro o carro. O consumo. Que está um bocado elevado. Vocês vão dizer. Ipa. 18 litros. 15 litros. Mas é maluco. Isso é. Bebe mais que eu. Sim. Concordo. Mas vocês têm que ver uma coisa. Eu ainda não andei. Devagar. Eu ando sempre a dar aqui. Olha. Aquele cheirinho. Agora está com o control. Pois é que ele está. Oh. Ando sempre a dar aqui. Aquele cheirinho. Aquela gasada. Portanto. Dentro de cidade. Aqui. Para arranca. É inevitável que isto tenha que gastar. Português. Do meu canal. O que é que vocês gostam? É disto não é? Vocês gostam é disto. Isto é um carro. Que rabeia. E rabeia muito. Rabeia e rabeia muito. Este é um carro que vocês. já viram em alguns canais. Portanto. Vocês sabem. Que estes pneus de trás. Já deram o que tinham a dar. Mas. Não é por isso. Que o carro. Não continua a ser. Extremamente. Conduzível. O carro é muito fixe. Malta. Muito fixe. Isto é lindo. Como eu estava a dizer. Estes pneus. Já não estão. Na sua. São muito bons. São muito bons. Mas. Já não estão. Na sua. Melhor. Performance. Porque o carro. Este carro. É um carro. De imprensa. Toda a gente que anda. Inevitavelmente. Vai lhe dar uma. Uma gajadazinha. Gostosa. E o que é que sofre? É os pneus. Não é? Ainda assim. O carro. Tem. Por isso é que eu digo. Malta. Vocês não comparem isto. A um Z4. A rigidez de chassi. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Rapaz. Isto. Isto é lindo. Não tem nada a ver. O Z4 é um cabrio. Este não. Este até tem aquilo abaluado. Se a gente quiser andar de capacete. Não andar aqui. A dar marradas. Aqui no. 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 Teto. Malta. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Este carro. Curva muito bem. Adoro este carro. A curvar. Volto a repetir. E entretanto a minha câmera ali. Desmaiou. Atrás. Desmaiou. Volto a repetir. Este carro. Não tem os pneus. Nas melhores. Condições. E nem dá assim. Mete a potência no chão. De uma maneira. Incrível. Não há como não andar com este carro assim. Este carro. Malta. Diz ali atrás. Supra. E o que é que vocês conhecem do Supra? Hã? Digam-me lá. É o King. Da Jarda. Das traseiradas. E digo-vos. Não falta. Não falta. Esse espírito aqui neste carro. Não falta mesmo. Olha isto. Impecável pessoal. Impecável. Impecável. Se vocês me perguntarem se o Supra, se o novo Supra é tão divertido como o antigo, eu vou-vos responder com sinceridade. Eu nunca conduzi o antigo. Mas tenho a certeza que vocês deseludidos não vão ficar. Não vão ficar. O carro é super dumável. O carro é... Pá. É... Ai. Eu já tinha visto os vídeos dos outros youtubers e todos eles ficaram maravilhados com o carro. Pá. O carro é bom. O carro é bom. Ponto final. O carro é muito bom. Ninguém. Pelo menos a mim. A minha Toyota não me está a pagar um centim para eu falar bem do carro. Eu não tenho que falar bem do carro. Mas o carro é espetacular. Tenho um grande contra que eu já vos frisei. Que é... Os vidros. Não dá para andar de vidros abertos. Que não deixa de ser um contra. O carro tem um ar condicionadozinho. Que é para isso que ele está cá. Portanto acaba por nem ser um contra. E o segundo contra que eu tenho aqui. Este é extremamente grave. É o som. O som do carro. Não. Isso não. Malta da Toyota. Malta que pensa em comprar este carro. Isso não. O som do carro não é digno de um Toyota. É um som demasiado. Como é que eu vos hei dizer. Parece que estou a jogar grande turismo de Playstation de fones. Isto. É muito. Pensa. Ou é muito abafado. Parece que não é um som genuíno. De um escape a gritar. É a única coisa que eu posso apontar neste carro. Meus amigos. Porque o carro é extremamente divertido. É extremamente controlável. É um brinquedo muito fixe. Acredito. Acredito. Sem andar aqui neste ritmo. Seja um carro que faça ali. 10 litrinhos. Numa condição assim mais. Ponderada. É de dois lugares. Ponto. Isto para quem tem família. Como eu. É um. Poderá ser um ponto. Contra. É um carro de dois lugares. Mas estamos a falar de um carro de 80 mil euros. Comparando por exemplo. O que vocês comparam muito. Vocês comparam muito. Epa. O GTR. Que era antigamente. O comparativo sempre foi o Supra. Com o GTR. E inevitavelmente agora. Com a evolução. Vocês comparam. O Supra. Com o GTR. Mas estamos a falar que este carro custa. 80 mil euros. Um GTR. Custa. 120. 130. 140 mil euros. Eu não sei quanto a vocês. 40 mil euros a mais. A mim custa. Não é? Mas pronto. Esta foi a minha opinião. Estas foram as minhas impressões. Acerca do carro. Espero que tenham curtido. Mais uma vez. Obrigado a Toyota. Por me terem postado esta pérola. Isto está demais. Está demais. Está mesmo demais. Obrigado a vocês por assistirem. Por tornarem estas parcerias possíveis. Sem vocês. Isto não era possível. Volto a repetir. Não era possível. Muito. 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 Obrigado. Na descrição. Vai estar o link da Toyota Portugal. Se vocês. Resolverem comprar uma boa e torre destas. Digam que vão daqui. Dizem que viram o vídeo do Ior. E que o vídeo do Ior. Entusiasmo. Entusiasmo. Meus anos no interior. A ter um carro disto. Ok. Na descrição. Ainda vai estar as minhas redes sociais. Todas as plataformas de apoio. Os meus Facebooks. Instagram. Estas coisas todas. Vocês. Fiquem mesmo bem. Mas mesmo mesmo bem. Não é mais ou menos bem. Fiquem mesmo mesmo bem. Um grande abraço. E um grande abraço. destes. He he. He he. Bem maltinha. Vocês ficaram até ao fim para ver isto arrancar parado. Não ficaram? Ficaram. Eu sei que ficaram. Malta. Uma coisa que eu me esqueci de utilizar ali. É estas passagens de caixa. Estas passagens de caixa. São qualquer coisa. São rápidas a subir. E rápidas a descer. E curvar isto. Curva tanto. Muito. Deve a suspensão adaptativa. Mas isto agora não interessa. Querem ver o arranque disto parado? Em 3, 2, 1. Já temos aqui os mostradores. He he. Tão boa. Tão boa. Falta uma coisa. Também tenho outro contra para acabar o vídeo. Eu não sei meu. He he he. Vai Malta. Grande abraço. Grande carpa. Já chega de passeio. Isto é um Supra. E como eu tinha dito. O Supra. É lindo. Tchau. Tchau.